Olá, eu sou o Luiz. E estamos de volta, novamente, de novo, outra vez. Para mais um videozinho supimpa, nesse canal do Balacubaco. Então amigos e amigas, a fase de grupos da Copa do Mundo acabou. E separamos aqui, os melhores memes da Copa, até aqui. E confesso logo de cara, que o vídeo tá muito divertido. Bom, chega de enrolação. Bora lá. Roda a vinheta. Um dos grandes sucessos de uma Copa do Mundo, são os mascotes. Quem aí não se lembra de nosso vanglorioso fuleco? Pois bem, o mascote do Qatar é um pano de prato. Que já rendeu vários memes. Lá no Qatar, homossexualismo é proibido. Porém, esse sheik aqui, não soube segurar suas emoções, e deu muita pinta. Um meme ambulante, é o humorista Diogo Defante. Correspondente de Casimiro no Qatar, que já rendeu vários memes. Coelho, simba, só troca... Olha lá, não tem um... Opa, opa... Ris... Distaça... É... Entry in my ass... Tô errado, ó. Dois brasileiros, filha da puta. O filha e o puta. Tô com o meu parceiro aqui, diretamente de Minas Gerais, pra cá. Aqui, falar pra você, sério mesmo, Defante, os conteúdos é massa demais, só. Ô, aqui, do caralho. Primeira do... Da Arábia Saudita. A Argentina tomou ele no cu... Vem, tá loucura. Primeira Copa Nossa, Dan. Puta que marido. Não pode parar. Hello, hello, my friend. My job is crazy. O priori. Mandei matar. Com ele aqui, diretamente do Rio Grande do Sul, pra cá, pro Catar. Ah, meu, certo, Defante, meu, é muito a foder teu conteúdo, tá ligado? E vamo aos guris, meu? O Brasil vai ser campeão dessa merda, nem te apreciou. Botou a tapioca na cabeça. Tadinho, tirando um dia. Uba, 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 uba. Traga o conteúdozinho, meu. Vem, 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 vem comigo, vem comigo, vem comigo. Mano, é errado, tá bêbado aqui dentro? Zero álcool, zero álcool. Tem um pouquinho aqui, cê quer? Tem fórdica. Diretamente da Bahia pra cá, mano. É, nenhum, avião de verdade mesmo, avião de frente. Vou falar pra vocês, cê contou, é massa mesmo, bairro dobrado. E é bola, Brasil, minha porra. Joga aqui o conteúdo de rir no peito do teu pai. Belezinha, irmão? Caralho, ele me deixou no vácuo, olha lá. Como é que o cara vira as costas pra mim? Um sucesso do cara. Não sei nada. Não hablo espanhol e português. Tô com ele aqui que é argentino, mas é a fã do Brasil. Não, se me encanta a Argentina, me encanta o Brasil. O bolheiro pediu cerveja pro Sheik lá em cima. Fez assim, ó. Leymar chegou. Chuta, caralho. Leymar chegou. O hino nacional, geração te toque. É se o outro aqui não escondeu sua felicidade. A explicação da Alemanha por ter perdido para o Japão. Mas como é que vocês me perdem o jogo fácil desse, homem do céu? Não, mas não era jogo fácil. Claro que era jogo fácil, claro que era. Vocês são a seleção da Alemanha. Não é a seleção de vocês que meteu 7-1 no Brasil uma vez? Então, como é que me perdem pro Japão, homem? O que aconteceu foi o seguinte, a seleção do Japão é muito parecida um com o outro. Os caboclo confundiu a cabeça da turma aí, baraiou tudo. Mas olha, eu tava marcando o zagueiro quando eu fui ver o atacante que era igual, o goleiro tava pro meio. Os piados estavam bem perdidos. Esses japoneses são caipora. Eles são inteligentes, os bichos velhos, e logram a gente bem facinho. Mas será que foi isso mesmo? Você viu que um dia que era um parecido um com o outro, né? Pois é. Não dava pra saber. E também quem que diz que no segundo tempo não voltou outros jogadores, como é que vai saber? Eu fico desconfiado, né? Quando o narrador se complica com o nome do jogador KKKKKK. Diku vem aí. Alexander Diku é melhor, né? Grande área, afasta Diku pra trás. É esse que deu. Ele afastou com a perna. É esse que... Pra mim, o melhor, mas me vem agora. Eduardo Bolsonaro vai para o Catar ver o jogo do Brasil. E usa a desculpa que foi levar pendrive KKKKKKKK. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui, No Catar, só se fala em Copa do Mundo. KKKKKKKKKK. Essa desculpa esfarrapada, é para que os patriotas, continuem nas frentes dos quartéis de baixo de sol e chuva. Mas o povo brasileiro é inteligente. A deixa pra lá. E por fim, essa deveria ser a música da Copa. Já são mais de 200 milhões de corações sedentos com novas emoções. Quando a bola rolar, é nos gramados do Catar. Canarinho sai do ninho, o seu canto entoar, o torcedor é gol e a explosão. É vir pra pular, cantar, se jogar nesse refrão. Faz mais Brasil, faz mais Brasil. Vamos nessa hora extra, o novo só surgiu. Faz mais Brasil, faz mais Brasil. Vamos nessa hora extra, o novo só surgiu. Já são, já são mais de 200 milhões de corações sedentos com novas emoções. Quando a bola rolar, é nos gramados do Catar. Canarinho sai do ninho, o seu canto entoar, o torcedor é gol e a explosão. De vir pra pular, cantar, se jogar nesse refrão. Faz mais Brasil, faz mais Brasil. Vamos nessa hora extra, o novo só surgiu. Faz mais Brasil, faz mais Brasil. Vamos nessa hora extra, o novo só surgiu. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se não gostaram, não tornem aí. Mas se inscreva no canal, dê like, ative o sininho. Até mais. Tchau. 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 Tchau.